Não sei se você já viu a sua mãe grávida, eu como sou o filho mais velho, eu vi minha mãe grávida quatro vezes, eu tenho quatro irmãos, então eu vi minha mãe grávida quatro vezes. O meu irmão depois de mim nasceu quando eu já tinha quase quatro anos de idade, então eu já era grandinho. Inclusive lembro da minha mãe grávida, eu lembro da minha mãe indo para o hospital ter os meus irmãos, eu lembro da minha mãe sofrendo as dores de pato. Então quando a mulher está grávida numa família normal, existe aquela atenção especial voltada para ela, parece que o pai está tudo é para a mãe, os irmãos, fica aquele clima de alegria, mas ao mesmo tempo aquele clima de silêncio, não vamos acordar o seu irmãozinho, não vamos perturbar a sua mãe estar cansada. Gente, é tão bonito isso. Então eu queria que vocês fizessem comigo uma oração, não uma oração, mas uma meditação sobre isso. Maria Santíssima, grávida de nove meses, a atenção se volta para ela, porque ela vai nos dar o menino Jesus. Esta semana, que é a semana que antecede o Natal, antecede o dia do Natal, a noite do Natal, o convite que eu faço para você para preparar o seu coração para acolher o menino Jesus é silêncio, fazer mais silêncio. Então, em que sentido? Se você tem muito vício do celular, do WhatsApp, de ver dancinha, de ver brincadeirinha, de ver não sei o que, não sei o que, faça um sacrifício de diminuir ou talvez até não acessar isso durante essa semana. Ou você que gosta muito de ver série, de ver televisão, desliga a televisão essa semana. Você que gosta, sei lá, de música, de ficar escutando música, silencie um pouquinho o rádio, o Spotify, ou seja lá qual aplicativo que você usa para escutar música. Para quê? Para que você faça no seu coração este ambiente silencioso para acolher o menino Jesus. Existem muitos apelos de confraternização no trabalho, no ambiente de trabalho, família, amigo secreto, blá, 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 blá. Tudo bem, você não vai deixar agora de conviver, de confraternizar, até porque essas confraternizações podem ser oportunidade. Atenção, olha aqui para mim. Ah, eu não quero ir, eu não quero ir, eu não gosto. Tudo bem, eu também não gosto. Mas às vezes esses momentos são oportunidades para você evangelizar. Se você não for, algum espírita vai falar uma bobagem lá, algum protestante vai tomar a frente. Está entendendo? Alguém que não tem a verdadeira fé vai acabar se aproveitando daquele momento. Então não é melhor você estar naquele ambiente e dizer, Gente, vamos aproveitar que nós estamos aqui celebrando o Natal, vamos lembrar do dono da festa, que é o menino Jesus. Afinal, o Natal é o nascimento de Jesus, ele veio para... Aí você começa a evangelizar, aí mete o pau, né? Ele veio para nos salvar, ele veio para perdoar os nossos pecados, ele é um Deus de amor. Aí você deixa o Espírito Santo falar aí com você, aí depois você convida o pessoal a dar as mãos. Eu falava lá no meu grupo de mentoria, eu tenho um grupo que eu faço mentoria com alguns alunos, um grupo especial, são poucos. E eu dizia, gente, sabe uma coisa que o pessoal gosta muito? Dar as mãos. Então você pede o pessoal para dar as mãos, que aí eles ficam tudo, eles acham que é muito importante, né? Então dar as mãos. Pronto, depois ninguém diz para ele, o pessoal fica com vergonha de soltar, né? Aí ali tu aproveita, enquanto tu estiver aqui com a mão dada, você pode falar à vontade. Mas só coisa, claro, você não vai cansar as pessoas, aí lá vem o chato dando discurso, blá, 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 blá. Não, tu fala um pouquinho, lembra do menino Jesus, reza o Pai Nosso, pronto. Só reza o Pai Nosso até em manifestação política, porque você não pode rezar na confraternização de Natal, né? Reza o Pai Nosso. O Natal, preparar bem o Natal, é também evangelização. O que é que eu estou fazendo aqui com vocês? Estou evangelizando. Ah, mas eu já sou evangelizado. Pois é, mas cada vez que a gente catequiza, que a gente ensina, eu não te ensinei uma coisa nova hoje? Você aprendeu algo novo hoje comigo? Também é evangelização. O que é que eu peço que você faça? Dá o like. Só isso que eu peço. Custa nada, gente. Você tacar o dedo aí, ó. Teu dedão aí e dá o like. Só isso, ó. É uma maneira de evangelizar também, tá bom? Tchau. Tchau. Tchau.